Olá, Rui Ludovino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo de cripto e mais algumas e não é um dia bom, por isso é que este fundo aqui está vermelho ou é menos bom, digamos, porque eu sou uma pessoa bem positiva, mas realmente o despejo está continuando houve aí grandes movimentações devido ao Federal Reserve entrar na cena e eu avisei ontem, avisei ontem que isto podia acontecer, que se as novidades do Fed não seriam as melhores o Bitcoin ia cair e não é caiu, caiu durante algumas horas, aqui desde as 10 horas, durante uma hora ele caiu aqui dos 69 até os 67 e meio, não chegou aos 67 e meio e já recuperou, pelo menos nesta altura do campeonato já recuperou tudo, na verdade recuperou tudo e mais alguma coisa e já vou partilhar com vocês tudo isto mas eu sinto muito nervoso no ar, sinto que continuam a haver pessoas que acham que o Bitcoin vai cair para 50 mil dólares sinto que há pessoas que não aproveitaram as quedas e continuam torcendo para que o Bitcoin caia e que vai acontecer a terceira guerra mundial e que vai acontecer isto é assim, digo-vos uma coisa, se a terceira guerra mundial acontecer, os nossos investimentos serão a coisa que nos vai preocupar menos, porque nós não vamos estar aqui, ok? Então, tirando esse cisne negro de parte, eu quero que vocês em Portugal dizemos tirem o cavalinho da chuva, não vai para os 50 mil, posso-vos dizer, é a minha opinião vale o que vale aqui do youtuber, sou só um youtuber, mas tenho acertado existem muita força, tipo bilhões de força de compra entre os 65 e os 60 mil 65 mil e os 60 mil, não vai cair, e estas quedas como foi hoje, como está aqui ao lado é assim, aquilo cai e sobe rapidamente, só que estando estes dias todos desta forma com o Bitcoin fragilizado faz uma coisa acontecer, que são as altcoins derreterem olhem, olhem só o que elas têm caído, Injective já caiu 38% do seu máximo histórico deste ciclo, isto é deste ciclo, tá? A Immutable X, 31%, eu nem sei qual é o nome desta, 38%, a Render 34%, a Arbitron Up e está por aqui fora, tá? A Tia caiu quase metade do preço, tá? Todas elas têm sangrado ou derretendo tudo, Solana 21%, 20%, Phantom, estão todas, todas, todas em baixo. Então, na verdade, a Solana já está a 171 ou 172 agora, eu estive a ver, mas todas elas agora recuperaram um pouco, porquê? Porque o Bitcoin também recuperou, mas quando o Bitcoin cai e depois sobe, mas não sobe com força e depois cai outra vez, isto faz exatamente isto acontecer. E as pessoas vão ver os seus portfólios e dizem ai, estou rico, estou pobre, estou rico, estou pobre, estou rico, cada vez mais pobre. É preciso ter paciência, ok? Não se põe, eu é assim, acho que não é, claro, que todos nós temos as nossas convicções de trocar algumas moedas aqui e dali, tá? E está tudo certo, mas é preciso ter paciência, pessoal, tá? Eu, sabe o que é que eu fiz? Eu fui às compras, mas já vou falar sobre isso mais tarde. Mas porquê que as altcoins estão derretendo? Bom, em primeiro lugar, há uma coisa positiva. Eu ontem falei nisto, no CME Gap, que normalmente o Bitcoin cai e fecha o CME Gap, que neste caso foi aqui, e realmente ele fechou, como acontece em 95% das vezes, e isso ficou resolvido e agora o Bitcoin já pode subir e vamos ver o que é que vai acontecer na próxima sexta-feira, tá? Depois, o que aconteceu hoje foi que tivemos os dados da inflação, o tal famoso CPI. E então, isto era o que estava esperado. Para amanhã está aqui as estimativas para o CPI. Isto é uma postagem de ontem, né? Banco da América 3,3%, Barclays 3,4%, Citibank 3,4%, Goldman Sachs 3,4% e por aqui vai. Estava tudo nos 3,4%, 3,3%, 3,5%. Mas o que aconteceu foi que quando eles libertaram os dados do CPI, eles dizem que é mais quente do que esperado. Ou seja, 3,5% tal e qual como a Wells Fargo e a Scotia Bank. E aqui 3,8%, bem acima, pá, bem acima. Então, a coisa é complicada. E sabem porquê? É assim, quando há guerra, como há neste momento, lá com Israel e na Ucrânia, o que acontece é que o petróleo também sobe. O petróleo tem vindo a subir. E é muito difícil controlar a inflação quando os preços dos combustíveis estão subindo. A energia está subindo, que é a base da nossa civilização. Então, mas o pior nem é isto. Então, é sempre assim, sempre que os dados não são melhores do que o esperado, o pessoal, no medo, no pânico, vende. Pronto, ok? Vende. E foi isso que aconteceu. Por isso é que fez aquela queda assim brusca. Na verdade, o SP500 caiu, não recuperou e o Bitcoin já recuperou. Porque o Bitcoin nem sequer ter, teoricamente, nem deveria ter a ver nada com estas coisas do... Porque é como o ouro, não é? É uma fuga para a segurança. Mas as pessoas ainda estão, os investidores ainda estão um pouco... Que relacionam a paridade com os investimentos. Investimentos de risco. Então é isso que acontece. Mas o pior não é isso, sabem? Porque enquanto a inflação do CPI está a 3,5%, a inflação na verdade é muito maior em muitas das necessidades básicas. Olha aqui, seguros para carro, a inflação 22%, inflação dos transportes 10%, reparações de carros 8%, a inflação nos serviços hospitalares 7,5%, compra de casa 5,9%, as rendas, 5,9%, eletricidade 5%, e comer foda de casa 4,2%. Então, isto é muito pior do que aquela inflação que eles falam dos 3%, porque isto afeta-nos muito mais. Só que eles não colocam isto, porque realmente aí era um descalabro para qualquer governo. Mas é isso que se passa. Por isso, quando você vai ao supermercado, quando você vai tentar comprar uma casa, cada vez está a ficar mais longe das posses do merdo dos mortais. Dizem que esta juventude, hoje a juventude não vai conseguir, quase ninguém vai conseguir comprar a casa e as rendas, etc. tem a ver com isto. Mas a nossa sorte é que nós estamos no lugar certo, enquanto o resto dos bilhões de pessoas por aí fora, lá fora, não sabem o que fazer. Então, nós neste aspecto estamos no lugar certo. Então temos a inflação. E como temos uma inflação maior do que o esperado, o que é que acontece? O FED não vai baixar os juros. Não vai baixar os juros, ninguém está à espera que o Bitcoin suba tanto como era esperado. Porque agora, eles estavam a dizer que talvez fossem baixar os juros três vezes este ano, mas agora as probabilidades estão em uma baixa de juros, máximo duas baixas de juros este ano. No pior dos casos, é lá para o final do ano, novembro, dezembro. E eu vou-vos dizer, eu não acho que isso vai acontecer, porque há eleições em dezembro, não é? Por isso eles vão baixar os juros de certeza antes disso, em novembro. Porque eles dizem o seguinte, não sou eu que digo, são eles que dizem, a memória do povo é muito curta e muita gente tem memória de um peixe de aquário, aqueles três segundos. Então, quando eles fazem alguma coisa em cima das eleições, isso tem umas consequências, repercute-se logo nas eleições. E eu aposto com vocês que eles estão a planejar isso tudo para fazer essas coisas lá para novembro. Vamos ver. Vamos ver. É o que a gente vê na história, pá. É o que a gente vê na história. A história vai se repetindo. E o Andrew Kang, depois escreveu isto, apesar da inflação ser maior que o esperado, muitas pessoas ainda estão falando que o Bitcoin já bateu no topo, mas não têm consciência de que nós estamos entrando no novo paradigma. E isto, perdão, isto é sempre o que eu tenho falado este ano e falei no ano passado se os ETFs fossem aprovados. A aprovação dos ETFs validou o Bitcoin para outro nível, para que seja alocado em todo o mundo. There has been a new global DCA. Há um novo DCA global, bid de compra, todos os dias, todos os dias, todos os dias, que foi ativado, que faz com que é uma compra perpétua, tá. Eu sei, eu sei. Há pessoal, até no meu grupo do Telegram, diz, ah, mas ontem a BlackRock nem teve vendas nenhuma, isto já acabou, vai acabar. Bom, é verdade, ontem foi muito miserável as compras. E eu vou vos dizer porquê. Porque também os investidores ficam naquela do à espera, é assim, é o que eu acho, não é? É um achismo. Os investidores ontem estavam à espera dos dados do CPI. Talvez estivessem, não, na verdade não estavam. Agora, pensando bem, não estavam. Mas foi muito fraco, vá, na sexta-feira, na segunda-feira, foi muito fraco os dados do CPI, muito, os dados do CPI. Poxa, olha que isto está, mal, pá. Bum. Na segunda-feira, as compras ou as vendas das ações dos ETFs foi muito fraquinho, não é? Tanto mais tivemos, e a Grayscale continua a despejar 303 milhões e aqui foi muito fraco, tivemos 60, 70 milhões, então tivemos estes 223 milhões negativos, tá. E pronto, já começou tudo a dizer que os ETFs já deram o que tinha a dar e acabou. Nem pensar, isto vai continuar. E o que prova é isto. Olhem ontem. Ontem só a GBTC, vá, baixou as vendas, 155 milhões negativos, e a BlackRock está de volta com 130 milhões positivos. Então a coisa de ontem, ontem já teve bom. Estão a ver? Já, já teve bom com mais 130 milhões e eu não, ainda não tenho os dados de todas as outras, tá. Então as coisas estão a melhorar. Então, o que é que podemos fazer? No meio de estarem a olhar para os vossos portfólios e assim, poxa, eu tinha os portfólios altíssimos, estava tão fora de controle, nem conseguia dormir, acordava à meio da noite para ver o valor que estava no meu portfólio, a cada 5 minutos ele aumentava de valor e agora está lá nas ruas da amargura. Amigos, quando há sangue nas ruas, o que é que se deve fazer? Comentem aí em baixo. O que é que se deve fazer? Comprar. Então eu fui às compras. Eu tenho um método do DCA em esteroides que se compra muito mais e foi isso que eu fiz. Eu ontem avisei que se os dados do CPI fossem mau, isto ia cair. Então eu fiquei com o dedo no gatilho, fiquei à espera das novidades e quando aquilo começou a cair, a cair, a cair, a cair, fui lá e comprei. E comprei, fiz DCA das minhas. É assim, não fui comprar mais Solana, mas fui comprar mais Júpiter. Fui comprar mais... Ai, aquela também da rede que eu tenho, da NOS, agora não me lembro, da NOSANA de Inteligência Artificial. Foi isso que eu fui comprar. Então, isto é uma oportunidade de compra. Estão a ver? Isto é uma oportunidade de compra. Porque nós estamos no Blue Market. A próxima fase é de subida. Eu tenho mostrado isto. E antes que passarmos a mostrar-vos mais dados, vá, ajudem o botão, ajudem o botão, isto está mal, ajudem o canal, esmaguem o botão de curtir, subscrevam, porque todos os dias eu coloco aqui um vídeo às 18 horas de Brasília, 22 horas de Portugal, terças, quintas e domingos, também às 13 horas de Brasília, eu coloco aqui um vídeo com gringos, com entrevistas, e o vídeo de ontem é o pessoal está amando, com a Catty Wood, e aqui em baixo tem o link para o nosso grupo do Telegram, que é grátis participar, é só clicar, entrar lá, e qualquer pessoa pode participar, desde que não faça publicidade é super bem-vindo, pode perguntar, responder, e é um sistema de apoio espetacular, com mais de 1500 membros, ok? Continuando, reparem, vou-vos dar não só notícias, mas também dados estatísticos, que é muito importante, por exemplo, nós temos aqui a parte do desenvolvimento, aqui é o total de repositórios, e aqui é o total de subsistemas, tá? Subecossistemas. E tem a ver, é assim, o quanto mais repositórios, mais desenvolvedores, mais programação, melhor será para a rede, tá? E mais subsistemas, quer dizer que há mais um crescimento potencial e inovação. Por exemplo, a Matic, eu não entendo, é assim, eu entendo e não entendo, sei que, infelizmente, a Matic está a sofrer por ser uma L2, de Ethereum, e por isso o dinheiro não está lá a entrar, muita gente está muito desgostosa. Nunca foi uma aposta para este ciclo, para mim, exatamente não foi uma aposta para este ciclo ter Ethereum, tá? Eu comecei, tive algum Ethereum no início do ciclo, depois vendi, troquei tudo por Solana, tá? Então a minha aposta é Solana. Mas tudo isto, é assim, quando nós começamos, reparem, a recuar, e ainda agora está a haver o evento da SUI em Paris, e isto é muito mau, pá, não é bom, é mau, porque não têm programadores, não têm atualizações, não têm desenvolvimento, apesar de estarem a fazer aquele evento, como é que eles vão ter crescimento e inovação? Ok? Porque isso é muito importante. Não é da própria blockchain, tem a ver com o ecossistema, novas aplicativas, apps, aplicativos, etc, etc, tudo isso. Então, prestem bem atenção a estes dados, porque isto é muito importante. Sigam os programadores e vão seguir o dinheiro, para onde é que o dinheiro vai, tá? Muito importante. Amigos, cuidado, aqui um aviso, antes de coisas mais positivas, vai haver despejo de muitas moedas, mas olhem, aqui despejo de algumas, algumas, este assim, este aqui não é muito, que é 0,41%, aqui 6%, aptos, meu aptos, esse aptos está sempre aqui, pá, vocês façam um print screen disto, para ver se vocês têm estas moedas, a Cyber, a Stark, quase 9%, a Arbitron, 3,49%, bom, a Ape, a Ape é terrível, está sempre aqui também, é por isso que ela também não, a subir o valor, está quieto. Ainda temos a AXS, mais 7%, eu já sabia, é assim, eu tive a AXS no ano passado, quando eu comecei a ver, os desbloqueios, que iam acontecer agora, por volta do halving, que a gente já sabia, eu despechei a minha AXS toda. infelizmente, os tokens de gaming, são autênticos, chupadores de dinheiro, e isto afeta o preço, está aqui a render, mas a render não tem nada, é 0,2%, não é nada, a nível de inflação. Ok, outras estatísticas boas, que a gente tem aqui, tem a ver com o market cap, está mais do dobro, em relação a 6 meses atrás, e o número de usuários, também está praticamente o dobro, de 6 meses atrás, e aqui tem, já é um pouco diferente, 50% de aumento, pelo menos. Então, as coisas estão positivas, continuamos muito acima do ano passado, só mostra que estamos no mercado do bull, também, tivemos a semana passada, mais uma semana positiva, de entrada de dinheiro, no mundo de cripto, ou tivemos só aqui esta parte, mas agora, voltamos ao positivo, vamos ver como é que ficamos esta semana, está tudo relacionado com o GBTC, digo-vos já, e no resumo, temos aqui, entraram 663 milhões, para o Bitcoin, Ethereum continua a ser sangrada, hoje não coloquei os fluxos aqui, mas quase para, mas muito disto, foi para a Solana, ok, Ethereum continua a perder muito dinheiro, por isso, cuidado amigos, a Solana continua a crescer, agora estamos com este, pequeno, detalhe de problema, na Solana, que eu já falei ontem, não vou, bater mais no ceguinho, a Litecoin, subiu 4,4%, isto é incrível, o pessoal continua, é assim, Litecoin, não tem desenvolvimento, não tem nada, é uma Memecoin, não é um fork do, do Bitcoin, mas pronto, o pessoal, pensa que é a mesma coisa, e acaba por, por comprar, lá, acho, acho eu do que, e pronto, e temos aqui, mais uns desgraçados, que foram comprar a XRP, Cardano, coitados também, tem, não sei, é pá, eu não sei, é pá, cada outro realmente, tem muitos desenvolvedores, e ainda poderá fazer alguma coisa, mas a XRP e a ADA, eu tenho muita pena, pá, eu sei que posso ser atacado, mas isto aqui demonstra, olha aqui onde está a ADA, estão a ver, é pá, e a ADA tem, quantas transações por segundo, ela consegue fazer, quase nada, ou eles mudam, como deve ser, os fundamentos do protocolo, eles não têm chance, a velocidade, é, de transações por segundo, é indispensável, performance do Bitcoin, e aqui é que está uma coisa, bastante interessante, que eu gosto de comparar a história, para saber para onde é que nós vamos, porque a história não, não se repete, mas rima, isto é a performance do Bitcoin, depois dos halvings, então, um ano, é assim, um mês depois do halving, subiu 9%, em 2012, três meses, já estava em 167%, 9, 8 mil, por cento, um ano depois, nove meses, estão a ver, pronto, mas aqui, é assim, eu não gosto muito deste ciclo, porque é o primeiro ciclo, não dá assim para, primeiro halving, não dá para comparar, mas vamos ver 2016 e 2020, onde eu já participei, e então, um mês depois, o Bitcoin estava, menos 9%, teve uma queda, menos 4% ainda, a três, três meses, por isso, as pessoas tiveram aqui, um três meses de seca, aqui, e depois, nove meses depois, já estava 85%, e depois, um ano depois, já estava quase com 300%, a mesma coisa aconteceu, na altura, no último ciclo, que já foi subindo, então, as grandes subidas, podemos ver, que é até um, é um ano depois do halving, é que se sente isso, eu vou, eu é assim, eu acho que vamos, ter mais um ano positivo, um mês positivo, este mês de Abril, novamente, vai ser um mês positivo, é o que eu acho, tá, e depois vai continuar subindo, e podem ver, está aqui, pá, nós estamos aqui, nós somos esta, esta coisa laranja, esta linha laranja, nós estamos aqui, e dá para ver aqui, no gráfico, o que é que vai acontecer, isto é o número de dias, 0,60, 120, 360, daqui um ano, onde é que a gente vai estar, pá, é isso, eu sei que há pessoal, que acha, que nós vamos cair, daqui, para os 50 mil, para chegar aos 50 mil, tinha que fazer, esta queda toda aqui, e pá, é assim, os ETFs, não vão deixar isso acontecer, porque, mais uma razão, porque muita gente diz, ah, mas a BlackRock manipula, pode estar manipulando, ou manipula, eu acredito que sim, por isso é que temos, aquelas quedas de 10%, mas eles também, não vão deixar cair muito, mais do que isso, vai ficar por ali, não é por acaso, tem sido quedas de 10%, aquelas compras todas, já lá estabelecidas, para cair, para pegar, uns 65 mil, até os 60 mil, porque eles também, não querem, que o Bitcoin caia muito, eles gostam de estabilidade, gostam de subida, e gostam de estabilidade, porquê? Porque senão os clientes, já não vão comprar os ETFs deles, se não perceber, então é isso, nós vamos ter este, DCA, dos ETFs, todos os dias, todos os dias, há fases de consolidação, há fases de consolidação, de acumulação, como nós estamos agora, mas o caminho, espetacular, está aí, comentem aí abaixo, se vocês acham, que, vai, a história, vai rimar novamente, gostava de saber, ou então, digam que não, que vai cair, que é para saber, mais ou menos, a opinião aí, do percentual do pessoal, que tem uma opinião diferente, da minha, é o que é, olha, agora, Solana, o que é que está aqui, domina nos pagamentos, eu quero, e assim, eu não sou, e já disse aqui, muita vez, eu não sou, um fã da Solana, ou um cara, que vai ter Solana, para o resto da vida, quando acabar este ciclo, eu vou vender tudo, só vou ficar com Bitcoin, tá, então, calma, que é assim, porque é assim, as pessoas, não são fiéis, aos protocolos, e vocês podem ver, que a partir de Outubro, 2023, a Solana, aqui é esta parte vermelha, que é da Solana, tá, a Solana não era porra nenhuma, tem só estas coisinhas aqui, pequeninas, e depois, de repente, foi, foi começando a comer mercado, a quem? É este azul que está aqui, que parece que é a Arbitron, não tenho a certeza, a Tron está aqui embaixo, também aqui é um pouco, esta cinza é a Ethereum, por isso comeu da Ethereum, e comeu de outra coisa qualquer, aqui é azul, claro que parece, não sei, não sei bem o que será, mas, podem ver, por isso, num ano, em 3 anos, a história muda muito, e num ano também, pá, então, no próximo ciclo, já não sabe, quem é que vai acontecer, quem é que vai dominar, quem é que vai ser, mas dá para ter uma ideia de quem realmente conquista o mercado, e eu vou-vos dizer uma coisa, eu falo muito isto dos buracos negros, amigos, e assim, há uma ou duas redes sociais que dominam o mercado todo, há uma ou duas redes, motores de busca, que domina o mercado, na verdade, quem é que domina o mercado dos motores de busca, é o Google, não é, temos, vocês têm um monte, há montes de opções, que você nem conhece, mas temos o Yahoo, que não quis ficar com o Google, e agora, perdeu a conta do mercado, e temos a tentativa da Microsoft com o Bing, que agora é o Eds, não, é o Exploradores, então existe sempre uma empresa, que conta, que fica com a maior fatia do mercado, sempre, e nas redes sociais é o quê? Temos o Facebook, a meta, que hoje domina as redes sociais, com o Instagram, e com o Facebook de longe, apesar do TikTok, agora estar aí na, também no barulho, a nível de vídeo, é assim, eu uso Vimeo, para os meus cursos de formação, e uso o YouTube, o YouTube domina, apesar de haver aí outras, outras redes sociais de vídeo, e eles dominam, e isto nos negócios é assim pessoal, há sempre algo, que vai sugar tudo o dinheiro, para onde toda a maior parte das pessoas vão, para os grandes investidores, e vocês têm que estar nessas, porque se não tiverem nessas, vocês não vão ter lucros grandes, estão a entender? Pronto, espero que sim, espero que isto faça sentido para vocês, como faz para mim, e por isso é que eu aposto, o dinheiro onde eu aposto, tá? Olhem aqui, quase 40 milhões, foram da ponte, para a Solana, via Bridge Finance, na semana passada, 40 milhões, de sair das redes L2 da Ethereum, para a Solana, pronto, estava aqui, e também temos agora, muita pessoa a usar muito, por causa das mimos, da Base, porque a Coinbase, realmente, tem uma grande fatia de clientes, um grande número de clientes, não é? Centenas de milhares, ou milhões, não sei, agora não me recordo do número, e fizeram, estão a fazer 3 milhões de transações por dia, com 34 transações por segundo, lá no Telegram, hoje, lá no grupo, falaram que ela estava a fazer 400 transações por segundo, não faço ideia, mas, é assim, é uma miséria a parte, comparado com a Solana, que neste momento está com problemas, e dizem que segunda-feira, já fica tudo resolvido, eu ontem falei nisso, não vale a pena estar aí, a bater mais no ceguinho, mas é o que é, estão a perceber, quando a Base, for, testada, aos limites, e cuidado que a Base, não é um token, não dá para comprar, é que a gente vai ver, como é que ela se vai comportar, mas se ela vai ter resultados, com certeza, eu acho que sim, porque está conectada, diretamente, com a Coinbase, e é como a BNB com a Binance, não é, então, é um percurso fácil, de se fazer para os usuários, ao mesmo tempo, podemos ver, que os mineradores, estão-se a preparar para o Halving, estão-se a preparar, para a subida de preço, e estão-se a preparar, comprando mais máquinas, e aumentando, o seu poder de Ash Rate, de Ash, que passaram de 11 para 27, e eles estão a vender Bitcoin, como para, 70% de todo o Bitcoin minerado por eles, estas são das maiores empresas, de mineração de Bitcoin, dos Estados Unidos, eles estão vendendo, 70% eles estão vendendo, porque quando houver o Halving, mesmo que continuem a vender 70%, não vou ter chance, é a metade do Bitcoin, que eles irão vender, que vai chegar ao mercado, e vai haver falta, vai haver falta, e aqui um à parte, antes de eu vos mostrar, uma cópia, da MicroStrategy, que está fazendo, agora, a mesma estratégia, comprando Bitcoin, antes de passarmos, uma coisa interessante, é a relação à inteligência artificial, que é a contagem, dos processadores, de GPUs, que cada empresa tem, no mundo, e assim, fiquei, doido aqui com esta, a Tesla, está com 16 mil, 16 mil, GPUs, de A100, passou, é assim, a meta está aqui, mas estas são públicas, são públicas, não é bem a mesma coisa, estas são privadas, então estão a tacatá com a meta, e é uma guerra brutal, e a Tesla não era nada, a nível da inteligência artificial, eu tenho falado muito nisto, e iremos falar mais nisto, quando chegamos ao bear market, de cripto, porque, uma parte, dos bons lucros, de cripto, vão, vão parar a ações, e quase certeza, que vai, essas ações, vão ser Tesla, está, porque depois, iremos falar nisso, porque eu agora tenho tudo em cripto, mas, eu acho que Tesla, vai ser uma bomba, e vamos aproveitar, pelo menos eu vou aproveitar, o bear market, para colocar o meu dinheiro, em Tesla, é o que eu acho, mas, para lá chegaremos, lá chegaremos, olhem aqui, será esta, a próxima, Micro Strategy, esta, empresa pública japonesa, está comprando Bitcoin, a empresa pública, Metaplanet, está comprando, 6,5 milhões de dólares, em Bitcoin, para o seu tesouro corporativo, copiando, a Micro Strategy, copiando, a estratégia de acumulação, em Bitcoin, da Micro Strategy, eu disse, que isto ia começar a acontecer, muito mais outras empresas, irão fazer isto, e isto é assim, quando elas compram, ficam lá, e fica lá, não é, fica lá, e compra, fica lá, e sai do mercado, tchau, são mais, 6 milhões de dólares, de Bitcoin, agora, vou-vos deixar aqui, uma dica, não costumo, não costumo, estar aí, a publicitar, tokens, mas temos aqui, um token, que eu acho, que vai bombar, para a semana, nos próximos dias, que é o, Tone Coin, e porquê, bom, o Tone Coin, tem 9º lugar, em valor de mercado, subiu para 9º, passou a cair dano, e tem vindo a subir, isto aqui, há um mês, que tem acontecido, até, não sofreu muito, agora, com esta queda, esta semana, e está em valores, muito superiores, ela bateu-lo nos 7000, por isso, não caiu quase nada, e porquê, que eu estou falando dela, porque tem vindo a subir, consistentemente, eu não prestei muita atenção, na Tone Coin, devia ter prestado, se calhar, porque realmente, eu até, prestei atenção nela, quando ela estava baratinha, e nunca comprei, também não, acertamos em todas, mas, o pai do Telegram, vai falar, pela primeira vez, numa conferência cripto, para a semana, no Dubai, e sabem o que é que estão falando, o que ele vai partilhar, comentem aí em baixo, se vocês vão ver se acertam, ele vai, falar, é o que se diz aí, por trás dos bastidores, que ele vai lançar, uma stable coin, para trabalhar com, o Tone Coin, e o próprio Telegram, às compras, para fazer transações, no próprio Telegram, estão a ver, o que é que vocês acham, que vai acontecer esta moeda, vai subir, ou vai descer, estão a ver, então é uma dica, que fica aqui, eu não tenho, Tone Coin, ainda não comprei, porque fui ver, não estava na Binance, não estava na Coinbase, fiquei ali, mas, ainda vou procurar aí, está na Bybit, e se não tiverem Bybit, está o link aqui em baixo, na descrição do vídeo, podem se cadastrar por lá, é o meu link de afiliado, pode ser que me dê qualquer coisa, de comissões, se vocês se cadastrarem por lá, seja como for, pode ser, é uma boa, eu vou à Bybit comprar, mas ainda não comprei, ainda não comprei, e aqui, mais uma, epá isto, estou a levar tempo, temos aqui, os grandes bancos, estão a ter lucros massivos, devido aos altos juros, então, quem colocou bem o dinheiro, e em Portugal, tem sido realmente notícia, que os bancos estão ganhando dinheiro para caramba, porque eles, ok, investiram bem, não compraram, não se arrebentaram com o aumento de juros, mas, por outro lado, eles estão a utilizar o nosso dinheiro, que está lá depositado, para ganhar dinheiro, e estão-nos a dar alguns juros, não estão a dar porra nenhuma, por isso é que eu não tenho dinheiro nenhum, praticamente, no banco, hoje em dia, exatamente por isso, os gais do banco, podiam partilhar um pouco, não é? Pagar juros, mas desde 2008, que eles pararam de pagar juros, e agora, não há juros para ninguém, e eles estão ganhando, imenso dinheiro, e pronto, e parece que nos fazem um favor, são eles, que nos fazem um favor, de guardar o nosso dinheiro, agora, olha, está tudo em cripto, outra coisa terrível, que eu falei há pouco, só para terminar, é que as casas estão ficando mais pequenas, isto é nos Estados Unidos, em Portugal, está uma desgraça, agora, quando estive lá, é muito triste, ninguém consegue comprar a casa, está muito complicado, e é que passa-se o mesmo nos Estados Unidos, eu não sei, aqui no Brasil, porque eu vivo no Brasil, como é que está, não tenho investigado, muito, como é que está a acontecer, sei que, por exemplo, as casas, quando eu estava lá em Porto Seguro, o meu irmão, eu ainda vivo lá, que aumentaram, desde a pandemia, nestes 4 anos, quase 100%, está, no condomínio onde eu vivia, aumentou quase 100% o preço das casas, então, é terrível, você ganha 100% mais, do ordenado, em comparação, com 4 anos atrás, não, então, o que os governos estão fazendo, diluindo o valor da moeda, e você não aumentou o ordenado, apesar do preço da comida, dá para nós, acompanharmos, mas, para quem tem um ordenado, não vai conseguir comprar a casa, ainda por cima, com os juros, que há aqui no Brasil, uma pessoa pede uma coisinha assim, e você passa o resto da vida, para pagar os juros, que são, os juros aqui, são muito mais elevados, que na Europa, na Europa, dá para fazer uma ginástica diferente, porque são muito mais reduzidos, mas aqui no Brasil, é proibitivo, uma pessoa tem que, tem que comprar a pronto, caso contrário, fica arrumado, então, é isso amigos, nós estamos no lugar certo, o Bitcoin, vem-nos aqui, para nos ajudar, dessa forma, o mundo de cripto, vem-nos ajudar, para podermos, realmente, temos a nossa, independência, e liberdade financeira, amigos, se vocês gostaram do vídeo de hoje, esmagam o botão de curtir, considerem subscrever, comentem, para eu conseguir chegar a mais pessoas, e o canal também, e amanhã, hoje é quarta, amanhã, às 13 horas, cá estaremos para mais uma entrevista com gringos, e à noite, cá estarei eu também, até lá, tenham o resto de dia, fantástico, tchau, tchau, tchau,